Os carros importados pela Nissan agora também chegam pelo porto de Suape, em Pernambuco. Confira! A Nissan quer agilizar a chegada dos seus veículos importados aos consumidores brasileiros, especialmente das regiões Nordeste e Norte, que em função das distâncias recebem os modelos mais tardiamente do que em outras regiões. Uma das saídas para essa situação veio com o investimento da empresa para implantar uma operação logística no Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, conhecido como Porto de Suape, em Pernambuco. Com isso, os veículos importados pela montadora desembarcarão também no Porto de Suape, além do Porto do Rio de Janeiro. O objetivo é tornar ainda mais ágil a distribuição de veículos para o Nordeste e, posteriormente, Norte do Brasil. O Porto de Suape se junta ao Porto do Rio de Janeiro como destino para receber os veículos produzidos em outros países e importados pela Nissan para o Brasil. O Porto Pernambucano passa a ter um posto de vistoria e expedição da marca japonesa para garantir a qualidade dos modelos e o cumprimento de todos os processos globais da Nissan. Qualidade que também é reforçada pela redução do número de trocas de transportes realizadas na operação logística e do tempo de movimentação, que expõe menos os automóveis e danos durante os deslocamentos. Segundo a Nissan, essa é uma operação complexa e, por isso mesmo, preparados todos os passos e revisados os processos por mais de um ano para garantir mais eficiência para a empresa e, principalmente, agilidade e qualidade para os clientes. A proximidade do Porto com os concessionários da marca do Nordeste e Norte compensa mesmo o maior tempo da rota de navios vindos do Sul, como é o caso dos que partem da Argentina, onde é produzida a picape Nissan Frontier. Foi exatamente um lote de picapes Nissan Frontier embarcadas no porto de Zarate, na Argentina, que inaugurou a operação da Nissan do Brasil no porto de Suape, que, a partir de agora, passará a receber, periodicamente, veículos importados da marca vindos diretamente de seus países de origem. Para a Nissan, as regiões Nordeste e Norte são importantes para a expansão de marca no país, com forte potencial de crescimento. Essa operação certamente vai reduzir o tempo de chegada dos modelos para a rede de concessionários. Música 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 E aí